Cara, por que todas as DLCs de Azuristrarca e Gunvolt é uma bosta? Eu joguei do Gunvolt 1, né? Não sei se nem se tem DLC aquilo, falou que tem alguma coisa lá, mas... Deve ser as armas ou moda de jogo, né? Mas é uma bosta também, né? A DLC da Azuristrarca e Gunvolt 2 é uma porcaria. Por quê? Porque você luta contra os chefes do 1, legal. Só que ao invés de você lutar com os chefes direto, você tem que passar as mesmas fases dos mesmos chefes que não é nem do chefe do 1. Então, né? Qual que é o sentido nisso? Tipo, você vai lutar contra o Carreira, você vai na fase do Teseu, não é nem do Carreira. Então por que que punhou o Carreira, sendo que nem a fase dele você vai? Da Elise e dos outros a mesma coisa. Você vai na fase que não tem nada a ver, cara, com eles. Então isso não é DLC, velho. Isso é uma preguiça de punhar a fase. Fala a verdade. Não dá um segundo pra você trocar a fase? Como que você consegue fazer isso, velho? Você tem limite pra você jogar a fase, só pode jogar a fase uma vez. E se você morrer na fase, você vai ter que voltar tudo pro começo. Então por que que você não escreveu Speed Room? Jogo de Speed Room, sei lá. Uma coisa de tipo assim, não escrevesse DLC. Nessa parte. Então, né? O que eu me lembro é DLC é limitado. Você vai jogar à vontade. Agora, se eu quiser fazer o tipo survival mod. Aí sim, eu faço, eu ir na fase uma vez. Cara, o cara ele põe o nome de uma coisa. E ele põe outra coisa que não tem nada a ver com a DLC, cara. DLC você vai na fase diferente. Não na mesma fase do mesmo jogo. Você sabe disso, né? A do IEX é uma outra bosta. Por que, velho? E outra, no DLC do Gunvolt 2, era pra você ir no chefe direto. Por que que você tem que passar a fase pra ir no chefe? Se é uma DLC, é o chefe, não a fase. Entendi, né? Fazer o que? Não entendi, né? O DLC do jogo tava falando que é o chefe e vai ter que passar a fase pra chegar no chefe ainda. Nunca consegui entender isso. A DLC do IEX 1, né? Gunvolt, Chronicles, Números, Avengers, IEX 1, né? Que é o primeiro. Você luta contra o mesmo chefe no boss rush, né? A única coisa que muda nessa bosta da DLC é que o final boss tá mais forte. Só. E só mudou a cor dele, que tá mais azul escura. Só isso que mudou. Mais nada mudou na DLC. Não tem nada de diferente. Os chefes são absolutamente os mesmos, tá? As traquezas são a mesma bosta. Na realidade, ele só mudou porque ele tirou a fraqueza desse chefe, na realidade. Mas era pra essas traquezas é a mesma coisa. Uma coisa que mudou com os chefes, mas eles continuam a mesma coisa. Não mudaram nada. O único que muda é o Asimov, que quando ele tá transformado, ele muda de cor. Só isso. O resto não mudou absolutamente nada. São as mesmas fases, as mesmas coisas. A mesma coisa do Gunvolt 2. É uma porcaria as DLC, cara. Uma coisa que presta as batalhas contra o chefe. Porque as DLC é uma porcaria, tá? Primeiro que parece... Do DLC do Gunvolt 2 parece survival mod. Não parece uma DLC, tá? Então. Vocês já entendem isso. A do EX até que parece mais DLC do que o Gunvolt 2. Você tem que chegar nas ondas. Tem que chegar no carreiras. Tem que chegar no viper. No Stratos. Nas fases que não tem nada a ver. Tipo, o cara tá na fase do Gary. O que que tem a ver a fase do Gary com o Stratos? Que ele é só inseto. Nem... Mano. Não tem nem natureza pra ele ficar ali. Como que... Mano. Eu não falo aqui. Não tem sentido nenhum. Agora o Carreira... A fraqueza dele eu tô tentando entender. Né? Porque o Carreira parece que ele tem duas fraquezas. Ou é uma ou é duas. Mas eu acho que é a Gibril mesmo que a fraqueza dele eu... Porque o cara tá falando pra mim que era Hamstorm Braid. Ele também sente Hamstorm Braid. Eu acho que ele tem duas fraquezas. O cara falou pra mim que tem duas fraquezas. Tanto ele com... O Stratos. Porque o Stratos também sente o Broad Cycwit do Teseo. Mas eu acho que a eletricidade dá mais dano do que o Broad Cycwit nele. Agora. O Hamstorm Braid também é a fraqueza do Carreira. Né? Mas uma fraqueza podre. Por quê? Porque o Carreira dá mais dano que você. E ele ataca de longe. Você ataca de perto com a espada. Como que você vai matar o Carreira? Me explica. E a fraqueza dele é gelo. Né? Simplesmente porque corta os braços dele. Mas. Pelo que eu me lembre. Os braços do Carreira é mais duro. Muito duro. Como que uma lâmina vai cortar os braços do Carreira? Se você já vê qual o tamanho daqueles braços. Deve ser duro igual aço. Como que gelo vai cortar aquilo? Então, né? Você não entende isso, mano? Fraqueza esquisita. Pra mim a fraqueza dele é a arma da Gibril. Porque atrai o metal e drena a energia dele. Porque ele é magnético. Tá aí. Entendeu, né? O sangue da Gibril, pra quem não sabe. E drena a energia vital dos seres vivos. E transforma eles em zumbi. Tá? Ela mesma fala isso. Quando você luta contra ela. Agora. Essa... A fase do Carreira é uma bosta. Tá? Eu passei ela já, tá? Pra lutar contra o Carreira. Uma porcaria de fase. Horrível. Tá? A pior fase que tem na DLC. Tá. Uma das piores. Acho que a mais suave que tem é a do Viper. A do Mera, que é outra porcaria horrível. Do Jota, mais ou menos. Da Elise também é fácil. Né? O problema não é nem ser fácil. Ou ser difícil. O problema é que a DLC não tem nada a ver com o jogo. Que DLC é essa que é a mesma fase. Do mesmo chefe. Do mesmo jogo. Então, né? Podia ser a fase da Elise mesmo na DLC. E não a fase da... Da Gibril. Então. A Elise é fraca pra todo ataque feminino no jogo. Tá, meu amigo? A arma da Gibril. A arma da Desna também. Ela tem duas fraquezas. Porque ela é Medusa. A Medusa não gosta de mulheres. Tá? Ela tem inveja das mulheres. Aí... Porque de roubar os... Os amantes dela. E ela fica com raiva. Então por isso que a fraqueza da... Da Elise é... Todas as armas... Todas as armas femininas. Tá? O do Merak é a arma das Rock. Porque joga um... Um negócio parece que... Um expulso que prende o braço do Merak. Não consegue mexer. O Jota é fraco pra Prisma. Porque ele é de luz. Né? E o Prisma reflete a luz. Viper é fraco pra água. Porque ele é de fogo. Né? O Stratos é fraco pra eletricidade. Porque... Ele é um inseto. E eletricidade mata inseto. Tá. Acho que ele também é fraco pra água. Tá, meu amigo? Acho que ele tem três fraquezas. Estratos. Porque pelo que eu vi. Ele tomar dano de água também. Porque o inseto também não gosta. Os insetos que nem um... Mania... Os mosquitos. Ele não gosta de água. Né? Na cara deles. Derruba eles do ar. Entendeu, né? O Stratos dele também sente água. Ele tem três fraquezas. Tá? Ele sente Hydro Zapper também. Mas a fraqueza que mais dá dano nele é a eletricidade. Tá? Porque repelente de elétrico mata inseto. Tá. Por isso que a fraqueza da eletricidade é Broad Circuit. Por que ele é fraco pro Broad Circuit também? Simplesmente... Porque... Como que eu posso dizer pra você? Aquilo é como se fosse um... O Broad Circuit é como se fosse uma injeção. Vamos dizer assim. Injeção não. Sabe aquelas seringas que você usa pra matar a formiga? Que tem veneno? É a mesma coisa. O Broad Circuit... Ele parece com esse negócio. Por isso... Que ele também sente Broad Circuit. O Stratos. Exatamente. Você não notou. Mas eu noto cada fraqueza, cada coisa desse jogo, velho. O que parece na mesma hora. Já falei que a Elise é fraca pra ataques femininos, né? Que nem a da Gebril e da Desna. Mas a fraqueza dela é Desna. Porque ela tem inveja de cabelo. Igual falava... Na mitologia, a Mendoza tem a inveja das mulheres que tem cabelo muito bonito. Entendeu? Igual Jalila. Atrair os homens com os cabelos. Bom... Quem que é o próximo? Tô faltando um. Ah, o Carreira. O cara é fraco pra Hamistorm Blade porque congela e corta os braços dele. E como a maioria dos ataques magnéticos que ele usa é tudo é com a mão, né? Ele até joga os braços pra fora. Mas, mano, que diferença faz o Hamistorm Blade cortar os braços dele. Pensando que o próprio chefe joga pra fora os braços dele. Qual que é o... Qual que é o cara? Qual que é o sentido nisso? A fraqueza dele é a arma da Gebril, tá? Porque ela é de metal e ele é magnético. Vai atrair a arma da Gebril pra ele. É sangue e metal, tá? A arma dela. E o sangue da Gebril vai drenar a energia dele vital, né? Porque ele parece ser uma centopeia, um ser vivo. Então, parece que... Por isso que a fraqueza dele é a arma da Gebril, tá? Mas tem alguém que é fraco mesmo pra arma do Tenjan? Zonda. Zonda é fraco pra arma... Continua sendo fraco pra mesma arma do Gunvolt 1, do Gunvolt 2. A Zonda é fraca pra Hamistorm Blade, não Carreira. Tá? Porque você vai morrer muito com Carreira, com o Hamistorm Blade. Apesar de ser a segunda fraqueza dele... A fraqueza dele verdadeira é a arma da Gebril mesmo. Eu testei. Não dá. Dá muito dano, Carreira. E ele ataca de longe, você ataca de perto. Então é muito difícil você matar ele com isso, tá? Nossa, só se eu for o cara, minha irmã, né? Eu não tenho tempo pra jogar X de jogo. Agora, ó. Vamos falar das DLCs. Voltando pra falar das DLCs. O que você tá falando das fraquezas? Todas as DLCs são uma bosta. Tá? Com o ponto positivo que muda o chefe. Tá? Com exceção do Gunvolt 3. Provavelmente a única coisa que mudou... É que os chefes é diferente. Então, na fase deles mesmo. Provavelmente a única DLC que prestou, mas todas as outras DLCs do que lançou... Mesmo assim, continua sendo uma bosta. Todas são uma bosta. Por que que são uma bosta? Primeiro, que você ganha a Elise sem ter ela. Tá? No jogo. Você nem milta contra a Elise. Tá? Então todas as outras DLCs são uma bosta. Então, uma dos três... Não é tão ruim assim, mas é uma bosta. Continua porque não... Não é uma bosta pelo fato de ter chefe de frente. Mas é uma bosta porque você ganha as armas do chefe. Você ganha as imagens pulsas do chefe. Que nem tá no jogo. Que nem você tá ganhando do Millas, a da Gibril, sendo que você nem lutou contra eles no jogo. Qual que é o sentido nisso? Da onde você ganha a imagens pulsas? Nem tem o Copen. Você consegue a imagens pulsas dele. Como que é possível isso? Não faz sentido. Não tem lógica na DLC deste jogo. Entendeu? Não tem. Asrock. Nem tem o Asrock no jogo. Por que que você ganha a DLC se você ganha a imagens pulsas dele? Por quê? Não faz sentido. Nem tem a Elise. Por que você ganha... Não tem a Gibril também. Não tem o Millas. Por que que você ganha a imagens pulsas dele? Entendeu? Não faz sentido. Todas as DLCs são horríveis, então. Apesar do World X2 estar com o World 3. Ser menos horrível que as demais, continua sendo horrível. Por que? Não tem sentido. Entendeu? A do World X2 é uma tremenda porcaria. A pior DLC que existe dos World, mas por quê? Porque é a mesma porcaria do modo que você tem que desbloquear a DLC. Coisa horrível. Quem que desbloqueia a DLC? Isso é péssimo. Horrível. Né? Ninguém tem que desbloquear a DLC. A DLC já era pra vir, né? Aí o que acontece? Você desbloqueia a DLC. Né? Quando tiver lá. Porque parece que o cara... Não sei que versão que o cara me deu que teve que desbloquear a DLC. Aí o que acontece? Não é só isso que é o problema, tá? A DLC. Continua sendo a mesma coisa do World 2. Mas o quê? É a mesma fase dos mesmos chefes, cara. Você não aprende mesmo. Não sabe mudar a fase. Põe as fases dos próprios personagens, velho. Mas qual que é o sentido nisso? Primeiro. Qual que é o sentido do Copen lutar contra a Kirin na fase que não é nem da Kirin, velho? Sendo que ele nunca viu a Kirin. Me explica, velho. Pelo fato de estragarem o Copen ponhando uma motosserra na mão dele, né? Que já destruíram o World X na mesma hora. Na hora que eu vi aquela motosserra, já vi que o World X ia ser uma bosta. Não era pra ter aquela motosserra na mão dele, mano. Destruíram o World X2, cara. Ele era uma beleza com a pistola. Tiraram tudo, quebraram o personagem, ponhando uma motosserra nele. Destruíram o World X. Vocês estragaram o personagem no World X2, cara. Vamos ver se no World X3 vai ser a mesma bosta. Uma coisa que prestou foi as armas, mesmo. Uma coisa que prestou foi as imagens de puxas e as armas, mesmo. E por que o World X2 não ganha armas, então, né? Tecnicamente ele ganha, sim, as armas. Mas só que as armas dele não é que nem do Copen que é com o elemento. Ele ganha umas armas, tipo, tudo elétrica. Entendeu? Por isso que é meio esquisito. Essas são as piores deliciências. O World X2 sabe fazer jogo, mas não sabe fazer DLC. Tá? As DLCs são péssimas. Tá? Se você quiser comprar DLC dele, você tem que ter coragem, tá? Porque as DLCs são tudo a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Tá? Se quiser comprar, vai em frente. Mas tô falando pra você que é tudo a mesma fase. Não muda a fase. Tá? Com exceção do 3, que talvez seja bom você comprar a única que eu recomendaria você comprar, né? Bom, é só isso. Fui.